E uma boa notícia em relação à Covid. A vacina contra o coronavírus que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, em parceria com o laboratório sueco, está em sua última fase de análise. A testagem dessa etapa tinha sido suspensa na última terça-feira, após uma voluntária ter apresentado um quadro de saúde negativo. Mas os cientistas já divulgaram que não há relação de causa e efeito com a vacina. Por isso, na segunda-feira, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou a retomada dos testes no Brasil. A Universidade de Oxford, na Inglaterra, em parceria com o laboratório sueco, AstraZeneca, chegou na última fase de testes da vacina contra a Covid-19. Os testes em pessoa já tinham começado, inclusive aqui no Brasil. Mas na última terça-feira, a testagem teve que ser pausada, após uma voluntária apresentar um quadro de saúde negativo que poderia estar relacionado com a vacina. A universidade e o laboratório não divulgaram detalhes do caso por razões de confidencialidade dos participantes. O jornal The New York Times, no entanto, informou que a paciente sofreu efeitos contrários, como mielite transversa, que é uma síndrome inflamatória que afeta a medula espinhal. O presidente da Anvisa até citou a mesma síndrome na entrevista à Globo News. Segundo a agência reguladora, no Brasil nenhum voluntário apresentou eventos graves adversos. No sábado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu informações oficiais do governo britânico e do laboratório sobre a atualização do caso. De acordo com a AstraZeneca, os cientistas avaliaram a situação e comprovaram que os efeitos na paciente não teve relação com a vacina. Com isso, a agência confirmou que a retomada da última fase de testes é segura. A volta da pesquisa já começou ontem, na segunda-feira. A Anvisa ainda complementou que continuará acompanhando todos os possíveis efeitos adversos. Caso seja identificada qualquer situação grave com voluntários brasileiros, irá tomar as medidas cabíveis para garantir a segurança dos participantes. O estudo já aplicou doses em 4.600 voluntários aqui no Brasil. E a Unifesp afirma que os voluntários foram recrutados e vacinados sem qualquer registro de intercorrências graves de saúde. A vacina, desenvolvida em conjunto pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca, é tida pelo governo brasileiro como uma das principais apostas para a imunização contra a covid-19 aqui no país. O governo brasileiro, por meio do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz, assinou um memorando de entendimento com o laboratório que prevê a compra de 30 milhões de doses da vacina com entrega em dezembro deste ano e janeiro do ano que vem. O documento prevê a possibilidade de aquisição de mais de 70 milhões se a vacina tiver eficácia e segurança comprovada.